Primeiro derrete a manteiga Um dedo de manteiga, o equivalente a isso, mais ou menos Um dedo indicador de manteiga Aí você joga a cebola, no caso eu cortei ela em rodelas E cortei em quatro partes, né, você pode ver Por aqui, ó Tá vendo? Como se fosse quatro pedaços, uma pizza de quatro pedaços Mas não é, na verdade são patias de cebola Patiei, você pode patiar do jeito que você quiser E aí você tem que dourar a cebola Vai dar uma mexida e deixa o fogo fazer o resto Ó, você pode reparar que ela tá bem soltinha É, deu uma mexidinha Tá ficando molenguinha Eu vou jogar essa cenoura depois Vou esperar mais um minutinho, aí eu jogo a cenoura Tá ok Aí eu joguei a cenoura, né Só que de fato eu tenho que mexer Porque se ela ficar por cima também não vai ajudar muito Ela vai entranhar o tempero da manteiga Vai ficar molenguinha E aí já vai ficar no ponto Pra entrar o shimeji Né, o cogumelo e o shoyu Tá ok? Passados alguns minutos, né Misturei a A cenoura e a cebola Você vê, ó A cebola já tá bem Molenguinha Aí é hora de Jogar um pouco de shoyu Desculpa Se a filmagem não tá muito boa É porque Aqui é um Canal amador Aí você joga o shoyu assim, ó Dá uma salpicada, né Sei que muitas nutricionistas vão ficar com raiva de mim Mas Eu tenho que fazer o meu trabalho doméstico, sabe Dá uma misturada Aquele cheirinho do shoyu já sobe, ó Mas não tá forte Você viu que não Não pegou aquela cor do shoyu, né É assim mesmo É só o primeiro Depois eu vou botar um pouco de shiitake Agora que eu misturei Vou colocar um dedo de shaké No copo Você mede um dedo Mas pode colocar a gosto também Porque o shaké é bem leve É 14% só de fermentação alcoólica Agora eu vou colocar o shimeji Eu despedacei todinho ele Não dá pra colocar inteiro Só se você tiver uma panela muito forte Que cozinhe muito forte Mesmo assim não vai dar certo Então você tem que desfiar ele Veja que esse shimeji está todo desfiado Tá ok? Com todo o shimeji na panela Agora a única coisa que me resta É começar a mexer, né Você vai mexer Pra ele pegar o tempero Então não se assuste se ver a panela assim Eu vou mexer ela E na sequência você já vai ver ele mexido Tá ok? Mais um pouco de shoyu, né Um oferecimento aí da Sakura Pra dar um gosto no shimeji Vamos lá Só veja que eu vou dar uma salpicada Pra ganhar mais Pra ficar mais robusto no tempero Tá ok, ó Olha o quanto que ficou E agora tá legal Vou mexer ainda mais Ó, veja como Já ganhou Já ficou molenga, né Perto daquilo que tava Na cena anterior Você viu que Ele vai dando uma murchada Ele vai pegando o tempero do shoyu O calor vai ajudando também nesse processo Não é nada difícil Você pode fazer em casa Comprar no mercado E eu que não sou um chefe, né Só estudando a receita Fazendo o meu modo Deu certo Veja como é que Como já está, né Bem temperado Bem entrenhado Daqui a uns dois minutinhos Tá pronto Tá ok Eu tô gravando e pausando o vídeo Então você vai vendo Cenas intercaladas Valeu, obrigado Aí, tá finalizado O que que vocês acharam Dê sua opinião aí Tá ok Curta E compartilha esse vídeo Por favor Muito obrigado Até mais E aí E aí E aí Obrigado.